Após o Senhor meus irmãos, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Agapito Ribeiro. Eu gostaria de estar convidando você a participar conosco do nosso curso de teologia. A Igreja Evangélica Betel está iniciando o seu curso teológico nesse ano de 2024 na parceria da Escola Teológica Antioquia, com um livro bem didático, de fácil entendimento e eu gostaria de estar convidando você a estar participando conosco. O número de inscrição está aí na imagem. Venha fazer parte deste curso teológico e eu creio que Deus tem uma grandiosa bênção para a sua vida.